De sexta a domingo acontece em Batatais aqui do Claretiano Centro Universitário a 44ª exposição de Orquídeas e já é um evento tradicional em comemoração ao aniversário da cidade Estou aqui em uma das quadras de esportes do Claretiano onde acontece a montagem da exposição Já é uma tradição o aniversário de Batatais trazer essa maravilha aqui para a cidade É, sem dúvida, o pessoal estava aguardando a gente fez todos os esforços, os colaboradores nos ajudaram a gente está querendo fazer uma das melhores posições igual sempre procurando o melhoramento São expositores do Brasil inteiro, né? Nós estamos esperando pessoas de quatro estados e em torno de 30 e poucas cidades A expectativa é muito boa, principalmente nessa retomada da volta, né? Pós pandemia, né? Nós fizemos alguns eventos já no final do ano passado a perspectiva foi assim, a realização foi boa e a perspectiva para hoje, né? Para agora, nesse final de semana aqui em Batatais também é muito boa porque nós estamos retomando aí depois de dois anos, né? E o mercado está carente, né? E Batatais é tradicional, né? Sim, Batatais é tradicional Hoje eu moro em Londrina, mas eu sou daqui de perto eu sou de São Joaquim da Barra e eu acompanho a exposição de Batatais já há mais de 20 anos e todos os anos foi muito, muito, muito boa mesmo Então a expectativa é que seja melhor ainda nessa retomada nessa carência que o pessoal está das plantas, de ver coisa bonita de adquirir plantas e insumos para cultivo das orquídeas E na espera por premiações também? Sim, sim, na espera por premiações o julgamento ocorre amanhã e assim, aqui tradicionalmente sempre trouxe muita planta boa de muita qualidade porque aqui sempre teve e ainda tem cultivadores que cultivam bastante planta de qualidade então o pessoal vem aqui para poder tirar uma casquinha para poder ganhar um prêmio e tudo mais mas a expectativa é sempre muito boa Também haverá comercialização, né? Sim, sim, haverá comercialização não só de orquídeas como também de insumos para cultivo de orquídeas vasos, cachipô, adubos nós estamos vindo com algo em torno de 1.500 a 2.000 vasos entre plantas nacionais importadas com mudas também, inclusive frascos viemos preparados para fazer uma festa É, entrada gratuita pode vir aqui vai ter até a pracinha de alimentação esse ano uma inovação aí, né? que a prefeitura ainda está apoiando, né? Então, esperamos que ela vai ser a melhor mesmo Informações que fazem a diferença no seu dia a dia Rádio e TV Claretiana Rádio e TV Claret Rádio e TV Claret Rádio e TV Claret Rádio e TV Claret Rádio e TV Claret